Mestres e mestras da riqueza, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe pra vocês 11 empresas que vão pagar muito mais do que a taxa Selic no ano de 2021. Então fica ligado até o final do vídeo, meus amigos, que essas empresas foram muito bem selecionadas por mim e tenho certeza que vocês vão gostar. 11 empresas que vão pagar super acima da taxa Selic, meus amigos. Vocês me perguntam muito. André, a renda fixa está pagando mal, a nossa taxa Selic hoje está em 2% e muitos produtos da renda fixa se baseiam na nossa taxa Selic, que é a taxa mãe estipulada pelo Banco Central e que os bancos e produtos financeiros se baseiam para rentabilizar você via renda fixa e produtos de renda fixa. Só que nós temos aí empresas que pagam dividendos, meus amigos. O que são os dividendos pra você que talvez ainda não conheça? As empresas elas recebem altos lucros, são empresas muito boas, muito potentes. Então elas dividem parte desses lucros com nós, acionistas da empresa. Tem empresas que pagam mensal, tem empresas que pagam semestral, tem empresas que pagam anual. O importante é que você vai receber parte desse lucro na sua conta corrente. E detalhe, meus amigos, eles são isentos de imposto de renda. Isso é uma ótima notícia aí pra nós que estamos buscando alternativas pra renda fixa. Não é verdade? Vocês me perguntam muito sobre dividendos e eu listei aqui 11 top empresas pra vocês. Vamos começar aí da 11ª empresa, que é o BB Seguridade. Ele que está ligado ao Banco do Brasil, é uma empresa de seguros, um setor que eu considero perene, meus amigos. Por que perene? Nós estamos aqui no Brasil, o Brasil é um país que tem muita criminalidade e nós precisamos sim de seguro residencial, seguro de vida, seguro de automóvel e o BB Seguridade sempre vem pagando aí nos últimos anos bons dividendos. E pra 2021, o valor do dividendo estimado está em 6,4%. Vou deixar aqui o código do BB Seguridade e é uma ótima empresa. A nossa décima empresa, meus amigos, é a Transmissão Paulista. Vou deixar o código aqui na tela pra vocês. Ela que é uma elétrica. Ela fornece 100% da energia elétrica na região de São Paulo. Ela praticamente entrega 60% da energia da região sudeste e também trabalha aí com 25% do Brasil inteiro. É uma empresa que sempre está pagando bons dividendos. Eu tenho ela, inclusive, na minha carteira pessoal e gosto bastante. E ela também vai entregar pra vocês em 2021 um valor estimado em 6,4%. E a nona empresa, meus amigos, é um bancão. É um bancão mesmo parrudo. Robinho, você já ouviu falar no Itaú Unibanco? Já ouvi. Bom, você com certeza também já ouviu, meu amigo. O Itaú Unibanco hoje é um dos maiores bancos do mundo. É o maior banco do Brasil e tem diversas empresas aí abaixo de Itaú Unibanco que também geram muita receita. Então, além de ser um banco muito rentável, que gera muito lucro, ele gosta de dividir aí os seus lucros com nós, acionistas, meus amigos. E em 2021, o valor do dividendo estimado está em 6,6%. Então, só de dividendos, você já vai ganhar aí mais do que três vezes no valor da Selic. Meus amigos, antes de falar a oitava empresa, eu gostaria que você perdesse aí 15 segundos e colocasse aqui o dedinho no botão de curtir o vídeo. Deixe seu like aí no nosso canal, neste quadro, que eu vou saber que você está gostando do conteúdo e também vai me ajudar a continuar mantendo esse canal de forma gratuita para vocês com informações que eu considero que vão trazer valor para a sua vida. E a nossa oitava empresa é mais um grande banco. Vocês estão percebendo, meus amigos, que nós falamos aqui de uma empresa de seguros, falamos aqui de uma elétrica e agora eu trouxe mais um banco. São setores perenes. As empresas que pagam bons dividendos para vocês são empresas que já estão consolidadas no mercado. Então, elas não têm muito para onde crescer em tamanho, porque elas já são enormes. Mas aí, elas rentabilizam os acionistas com bons dividendos. E a oitava empresa que nós estamos falando é o Banco Santander. O percentual do dividendo estimado para 2021, meus amigos, é de 7%. A nossa sétima empresa, continuando aí na linha de elétricas também, é a Taesa. Uma das elétricas mais negociadas na Bolsa de Valores. É uma empresa estável, é uma empresa que se saiu super bem aí durante a pandemia. A energia elétrica, meus amigos, é um setor perene. Então, ela vai atuar na sua carteira, além de ser uma empresa defensiva, que você precisa também ter. Porque o que eu falo, meu amigo? Um time, ele precisa ter goleiro, zagueiro, meio campo e atacante. Além dos laterais, tá bom? Então, a gente pode colocar aí as elétricas como um zagueiro da sua seleção. Não adianta você querer montar uma carteira só com atacante. O time não vive só de atacante. Você precisa de bons zagueiros. A Taísa é um bom zagueiro e que te paga bons dividendos. E a Taísa vai entregar em 2021 um percentual de dividendos de 7,4%. E a nossa sexta empresa, meus amigos, é mais uma elétrica, é a CEMIG. Ela que está situada na região de Minas Gerais e é uma das maiores elétricas também do nosso Brasil. Além do que, paga ótimos dividendos. E ela vai entregar 7,5% em 2021, um valor estimado e que eu considero um ótimo dividendo para você, além de ser uma empresa muito boa. E a nossa quinta empresa, meus amigos, é o Banco do Brasil. Mais um grande banco aí para a nossa lista. Vocês perceberam que nós temos grandes bancos. Sim, são empresas muito consolidadas. Elas já cresceram muito e hoje elas têm condições de repartir boa parte dos lucros com os acionistas. E o Banco do Brasil, que é a segunda empresa mais antiga do Brasil, falando um pouquinho de história aqui, que o nosso canal também tem história. E a primeira empresa é os Correios, meus amigos. É a empresa mais antiga do Brasil. E a segunda é o Banco do Brasil. E hoje o Banco do Brasil tem como estimado aí pagar 7,6% de dividendos em 2021. E a nossa quarta empresa, meus amigos, é um setor que eu gosto bastante. É um setor também que é um zagueirão aí da nossa carteira, que é a Sanepar. Uma empresa que eu gosto, é uma das queridinhas da minha carteira pessoal. Ela está situada em Curitiba, no Paraná. E ela faz um trabalho magnífico em um setor que o ser humano precisa muito, que é o de tratamento de esgoto e o saneamento básico com água também, meus amigos. O ser humano, ele não vive sem água, na verdade. Sem tratamento de esgoto, ele pode até viver. E infelizmente nós temos muito problema com o tratamento de esgoto hoje no nosso país. Com o marco do saneamento que o Jair Bolsonaro aprovou, empresas do setor privado poderão agora investir também em empresas do saneamento básico, que antes eram mais empresas ligadas ao governo. E isso deve aumentar muito o estímulo e o investimento no tratamento do saneamento básico aqui no nosso país. E a Sanepar, meus amigos, vou deixar o código aqui, ela deve entregar também 7,6% de dividendos em 2021. E chegamos no nosso top 3, meus amigos. Mas antes da gente falar o top 3 para vocês, das empresas que vão pagar muito mais dividendos em 2021, eu gostaria que você aproveitasse esse momento para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho, marque as opções, todas as notificações, para que você receba todas as notificações da forma mais rápida aí, quando eu postar você será avisado. E a nossa terceira ação, meus amigos, é a ESTT. Vou deixar o código aqui na tela para vocês. Ela que vai entregar aí ótimos dividendos em 2021, também já tem um histórico de pagar bons dividendos, e ela vai entregar em 2021 7,9% de dividendos, que eu considero aí ótimos dividendos, considerando que a nossa taxa selic está em 2%, meus amigos. Então lembrando que é isento de imposto de renda, Então só de você investir ali na ESTT, já vai receber aí 3 vezes mais, quase 4 vezes mais do que a nossa taxa selic no dia de hoje. A nossa segunda empresa e vice-campeã da carteira que eu trouxe para vocês é a Eng, uma empresa que eu gosto muito, está na minha carteira pessoal, e em 2021, meus amigos, ela vai entregar ótimos dividendos. Quem é a Eng? A Eng é uma empresa do segmento de energia elétrica, ela que é especializada em energia eólica, hidrelétrica, ela que atua aí no Brasil de uma forma muito eficiente, ela tem uma rentabilidade bem consistente, ela é bem defensiva e vai entregar aí para nós em torno de 8,5% de dividendos em 2021. E a nossa campeã de hoje, meus amigos, é a Vale. Ela que representa aí quase 12% do nosso índice Bovespa, é uma gigante, ela sozinha representa aí uma fatia gigante dessa pizza que se chama Ibovespa, meus amigos. Ela vale bilhões de reais, traz lucros consistentes, ela exporta muito para a China e também tem a sua receita muito voltada em dólares, porque ela exporta bastante os seus minérios. Ela faz extração de minérios, é uma empresa referência no mundo e vai pagar de dividendos. voltou a pagar de dividendos, porque ela ficou um tempo sem pagar, 9,5%, meus amigos. Então mais um pouquinho aí chegava em 1% ao mês. É uma grande empresa, então essas foram as 11 empresas para 2021 que vão pagar muito acima da taxa Selic, que deve se manter aí próximo de 2%. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, eu prometo que vou te responder, vamos conversar bastante aqui embaixo. E é isso, meus amigos, um grande abraço para vocês.